das horas e 22 minutos, o setor de combustíveis aguarda a análise no Senado do projeto que cria programas nacionais e aumenta a mistura de etanol a gasolina e de biodiesel ao diesel. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Renata Isfer, que é a presidente executiva da Associação Brasileira do Biogás. Renata, bem-vinda, bom dia pra você, bom sábado. Bom dia, muito bom estar aqui. Vamos lá, eu imagino que vocês estejam acompanhando muito de perto essas discussões, no Congresso, na sua opinião, como elas estão avançando, isso está dentro do que espera a associação, qual sua análise sobre essa questão que passa muito pela questão da sustentabilidade e da economia ao mesmo tempo, né? Com certeza, a vitória na Câmara dos Deputados foi uma vitória retumbante, foram 419 votos a 2019, você vê que essa pauta da descarbonização ganhou finalmente uma grande força no Brasil, que pode ser um protagonista, e essa pauta no Brasil, ela é uma grande oportunidade de crescimento para o país, crescimento econômico, trazendo todos os benefícios que a gente pode ter aqui pra gente, né? Especificamente sobre o biogás, tem um levantamento, se a gente alcançar o nosso potencial, que hoje a gente só tem 2% de aproveitamento, a gente gera aí quase um milhão de empregos para o país, então, e investimentos são mais de 100 bilhões, então aí temos uma grande oportunidade para o país. Renata, bom dia, né? Muita gente se pergunta, né? As pessoas se perguntam muitas vezes por que que, de fato, aí nós temos lá a gasolina no patamar que ela está, é uma comódia, depende de petróleo, prospecção, né? Quer dizer, há uma cadeia longa, muitas vezes o Brasil precisa importar, inclusive, fazer uma troca do petróleo dentro de uma adequação, e por que que o etanol ele fica muito próximo até a gasolina, por que que ele não é, ele não poderia ter um preço até mais acessível para forçar mesmo as pessoas fazendo essa escolha econômica e utilizar mais etanol? E como a senhora disse também, a questão do biodiesel, né? Quer dizer, o que que o governo precisa fazer para ajudar, o que que o setor privado pode fazer para que a gente possa ter essa descarbonização, que do ponto de vista econômico também seja vantajosa para quem está utilizando para fazer essa opção mais natural mesmo? Bom, primeiro eu acho bom reforçar que a transição energética é uma realidade, a gente vê as mudanças climáticas que vêm acontecendo no mundo, essas ondas de calor, esses temporais, seca na Amazônia, e se fosse uma questão puramente de preço, a gente já estaria só usando energia renovável, né? Hoje, se você não tivesse incentivos, todo mundo estaria usando combustíveis fósseis, o que traria um risco para o planeta, né? Mas você trazer aí, existem diversas políticas, por exemplo, a implementação da emenda constitucional 1, 2, 3, que prevê que a tributação dos biocombustíveis sejam menores do que a tributação dos combustíveis fósseis, já traria um grande avanço nessa pauta. Especificamente, quando você olha para o biogás e para o biometano, a pauta da associação, a gente vê que hoje existe a possibilidade de você substituir os caminhões a diesel por caminhões a GNV que você tem o abastecimento ao biometano, que é um combustível, é um gás renovável, né? A gente fica chamando de biometano, mas acho que dá para chamar que o gás que hoje a gente tem é o fóssil, esse daqui é o gás renovável, e ele é mais barato que o diesel, só que você precisa de políticas para incentivar tanto que os caminhões sejam trocados pelo caminhão a GNV, que isso, ele até, ele gera um payback aí em dois, no máximo três anos, e também incentivar que os postos de combustíveis também tenham esse abastecimento a biometano, né? Especialmente no interior do país, porque o biogás e o biometano, eles estão no país inteiro. Então, eu acho que existem políticas de incentivo, como eu falei, dos biocombustíveis na tributação, que daí vai incluir tanto o etanol, quanto o biodiesel, quanto o SAF, quanto o biogás e o biometano, mas também, dependendo do combustível, existem questões muito específicas de infraestrutura que o nosso país ainda precisa avançar. Zé Maria? Doutora Renata, o biocombustível é uma grande invenção, uma grande sacada para o Brasil. A aprovação na Câmara foi uma vitória muito importante do deputado Arnaldo Jardim, que negociou de uma forma muito boa com todos os partidos políticos e agora, depende do Senado e tudo, já está encaminhado, né? Além de ser mais barato, ele tem uma possibilidade imensa, né? De multiplicação da economia do Brasil e o uso da biomassa, enfim, é uma ideia boa. Mas, no futuro, qual é a previsão de vocês para o futuro? Que tipo de combustível, se haverá ou não, porque o carro elétrico está aí batendo as portas e é um meio muito importante. Qual é a projeção de futuro para o uso dos combustíveis? Bom, primeiro, acho que é importante a gente reforçar que o Brasil ainda importa muito combustível, né? Então, a gente não é autossuficiente e viu pela Guerra da Rússia, por exemplo, o quanto é importante você ter a produção nacional para você não depender de outros países para isso. Então, a gente ainda importa 30% do gás de cozinha, que é o GLP, e do diesel, que podem aí ser substituídos pelo biometano numa produção nacional. A gente importa mais ou menos isso de gás natural, importa a gasolina. Então, a primeira etapa disso é você fazer essa substituição dos combustíveis fósseis pelo renováveis. Mas, além disso, quando você pensa que você tem também a opção dos elétricos, é bom lembrar que não existe só uma solução para todas as situações, né? Depende muito nos centros urbanos, é possível que a gente veja um crescimento dos carros elétricos, que, obviamente, vai depender também do reforço da rede elétrica. A gente vê as dificuldades que, por exemplo, a cidade de São Paulo vem passando com falta de abastecimento. Você tem que... Você vai ter, assim, soluções múltiplas, né? A frota de carros do Brasil é de quase 50 milhões de automóveis. Você tem muitos caminhões, você tem os ônibus. Então, assim, vai depender de situação para situação, né? Eu acho que tem espaço para tudo. Inclusive, você vê carros trabalhando direto, já pensando no hidrogênio. O espaço mais fácil, mais maduro hoje para a gente alcançar e avançar são os biocombustíveis. Mas eu tenho certeza aí que não... E até é bom você não depender de uma solução única, né? O fato de você depender por muito tempo unicamente do petróleo acabou causando uma concentração de mercado. Você teve toda a crise do petróleo de 1970. Outras crises que se passaram por você depender só de uma tecnologia. E essa diversidade tecnológica vai ser importante no nosso futuro. Não é uma bala de prata, mas são várias soluções que se integram, todas olhando para a renovabilidade. Sendo que os biocombustíveis, em especial, eles são uma solução do Brasil, uma lição do Brasil para o mundo que tem a oportunidade de se abrir para essa alternativa que nunca foi tão reconhecida, mas está começando a ser. Agora, Renata, essa demanda pela descarbonização, ela é mundial. Além de uma demanda, é uma necessidade. O Brasil tem tido protagonismo nisso, principalmente em relação ao biodiesel, como você tem o biocombustível, como você explicou agora para a gente. E nós tivemos uma entrevista nessa semana do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falando que o Brasil ainda vai continuar explorando combustível fóssil até melhorar os seus índices de desenvolvimento humano, até se desenvolver. Ele tem reforçado essa cobrança por parte também dos países ricos, que já passaram por um processo de industrialização intensa, já lançaram muito carbono aí no meio ambiente, e agora cobram isso muito fortemente dos países de desenvolvimento, que estão ainda nesse passo acelerado de industrialização. Não dá para a gente marcar uma data a partir de quando o mundo vai deixar de depender dos combustíveis fósseis, o Brasil especificamente e especialmente que a gente está falando aqui olhando para os nossos interesses também. Mas o Brasil tem caminhado bem, na sua opinião, em relação a essas políticas, para tentar diminuir com o passar dos anos essa dependência? Nós vamos ter a cópia aqui no Brasil em pouco tempo, essa discussão vai ganhar ainda mais força. A gente tem caminhado bem ou ainda precisamos avançar muito mais? Ou seja, não vamos descarbonizar agora, mas estamos caminhando bem para que isso aconteça no futuro? Bom, acho que é importante chamar a atenção que a gente passa por um momento de transição, né? A gente vai depender por muito tempo ainda do petróleo e, queira ou não queira, os países do hemisfério norte, eles já têm uma condição financeira muito importante. O Brasil ainda tem aspectos sociais, a gente ainda tem população que não tem acesso à energia de qualidade, a gente tem questão de preço que, queira ou não queira, influencia muito, especialmente para a população mais carente. Então, assim, essa perspectiva da gente continuar explorando, e aí a gente está falando de exploração e não de uso do combustível, né? Aí a gente está falando de geração desse combustível e o Brasil hoje, ele é exportador de petróleo. A gente está entre os dez maiores produtores do mundo. faz sentido no momento em que o mundo ainda depende disso e que o Brasil precisa efetivamente enriquecer e aproveitar os seus recursos. De outro lado, a gente tem que ter políticas de incentivo no uso dos combustíveis renováveis e na produção também. A gente também pode exportar os combustíveis renováveis. O país é um país muito rico em termos de combustíveis, né? De renováveis também. Então, a gente tem que aproveitar essa riqueza. A gente precisa estimular o consumo de combustíveis renováveis no Brasil. Então, com isso, você tem a oportunidade da neo-industrialização verde. O Brasil, por muitos anos, exportou tradicional, né? A gente aprende até lá na escola, que a gente exporta as matérias-primas para importar o produto de valor agregado, né? Que é aquele produto industrializado. Agora, a gente tem a matéria-prima e a energia limpa. Então, é muito importante para o país agregar essas duas coisas aqui, do que exportar energia limpa, exportar matéria-prima e, de repente, estar importando um produto de valor agregado. Então, a gente tem que incentivar a industrialização, tem que reduzir a nossa dependência de consumo e incentivar os renováveis no consumo em si, na geração de energia, no transporte. E tem que também, um ponto muito importante, são os biofertilizantes que podem ser feitos de biocombustíveis. E aqui, o biometano e o biogás são uma excelente fonte de biofertilizantes. Você trazer esse incentivo para uma produção nacional de produtos que podem ser até exportados, já que o mundo está demandando produtos industrializados de pegada verde, é uma grande oportunidade para o país passar à frente e crescer ainda mais como economia. Renata, rapidamente, só para a gente terminar, qual é o percentual hoje de caminhões que utiliza já o biogás? Eu já participei de uma feira de caminhões e o diesel, é muito complicado você fazer a substituição, até mesmo há dificuldade na própria China, pelo peso das baterias elétricas que teriam que ser colocadas nos caminhões. Então, o diesel ainda acaba sendo o custo-benefício, mas essa questão do biogás cresce, o Brasil poderia crescer. Qual é a frota hoje de caminhões a biogás aqui no Brasil? O percentual é muito pequeno, principalmente porque hoje você só tem abastecimento e aqui o abastecimento em geral ainda por gás natural, que é o fóssil, pelo biometano a gente ainda tem um longo caminho a percorrer e ainda assim esses poços estão mais na costa. E quando você olha, o biometano está espalhado no Brasil inteiro, porque o biogás, do qual você purifica para fazer o biometano, que é o biometano, ele é um biogás com um poder calorífico maior, igual ao do gás natural. Ele está no Brasil inteiro, ele é feito de resíduos. É uma tecnologia, eu acho incrível, porque você aproveita o lixo, você aproveita tanto os aterros sanitários, o saneamento mesmo das cidades, os resíduos da agricultura, da pecuária, os rejeitos dos animais e transforma numa energia renovável. E a gente tem isso no Brasil inteiro, você consegue interiorizar esse consumo que hoje não existe. Então, a frota ainda é pequena, a gente tem bastante a avançar e quando você olha para o ciclo de vida, ele ainda é mais renovável inclusive para os elétricos, porque quando você pensa nos automóveis elétricos, eles têm a bateria, como você mencionou, que além de pesada, isso acaba gerando até uma dificuldade no asfalto das cidades quando você pensa em ônibus, ela ainda tem um descarte, ela tem muito material que pode ser contaminante, como o lítio. Então, ele tem uma dificuldade, hoje ela não é reciclada essa bateria, eu imagino que a gente vai evoluir para isso no futuro, mas quando você olha o ciclo de vida dos biocombustíveis e aqui em especial do biogás, que você evita, porque o lixo e os resíduos, eles naturalmente emitem metano na atmosfera, que é um gás extremamente poluente, muito pior que o CO2. Quando você captura ele, esse metano, você vai deixar de emitir o metano para a atmosfera, porque você captou, utilizou ele combustível renovável e quando ele emite é só CO2, que é 20 vezes menos danoso. Então, o ciclo de vida de capturar o metano para liberar apenas o CO2, ele é muito, ele é ainda mais benéfico para o meio ambiente, né? E essa visão que a gente chama, na ciência, eles chamam de avaliação de ciclo de vida, essa sim é um grande debate que o Brasil tem que ter com o mundo, porque quem tem os biocombustíveis são o Brasil. A Índia agora teve um acordo importante, celebrado entre o Brasil, os Estados Unidos e a Índia. E esses países que precisam levar, porque a Europa não tem biocombustível, então eles acabam incentivando, em termos geopolíticos, em termos do que é importante para eles, os combustíveis que eles têm. Mas é um grande caminho ainda para a gente avançar, mas que existe a perspectiva aí de trabalhar em corredores sustentáveis, tanto pelo governo federal, quanto por governos estaduais, para a gente avançar nessa questão. Queria te agradecer a participação, Renata Isfer, presidente executiva da Associação Brasileira do Biogás. Bem-vinda sempre, bom fim de semana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e até a próxima.